Aê! Muito bem! Bem-vindo aqui de novo ao nosso canal. Hoje eu vou falar de um assunto que já me pediram muitas vezes pra eu falar a respeito, mas eu tava sem coragem, confesso pra vocês. Não porque é um assunto difícil, é porque é um assunto que tem muita coisa. E aí, o que eu fiz pra ficar mais fácil pra vocês e pra mim, pra não ficar um vídeo muito cansativo? Eu vou fragmentar o vídeo e vou contar um pouquinho pra vocês. Mas cada dia, um pouquinho sobre esse assunto que é o Vitiligo! É claro que se é a tua primeira vez aqui e tu ainda não tá inscrito, então ó, se inscreve aqui, ativa o sininho se tu já é inscrito aqui no canal. Muito bem-vindo! Opa, caiu um negócio aqui, peraí! Compartilha esse vídeo com os teus amigos. E quem já é nosso inscrito, fica aí que eu vou ter muitas outras dicas pra vocês. Então hoje eu vou explicar aqui pra vocês um pouquinho sobre o que é o Vitiligo e os principais sinais e sintomas que se manifestam nele. Fica aí! Pessoal, o Vitiligo afeta 2% da população. Se a gente for pensar assim num número, 2% é pouco, mas é muito. Se a gente for ver o tanto de pessoas que a gente tem no mundo, 2% das pessoas é um número bastante grande. Mesmo afetando esse número bastante grande das pessoas, a gente ainda vê que existe sim um certo estigma em torno da doença ali. A pessoa que tem o Vitiligo, dependendo do local onde ela apresenta o Vitiligo, ela vai ter vergonha, quer maquiar, quer pigmentar, quer esconder aquela mancha branca que se manifesta, principalmente quando a pele da pessoa é um pouquinho mais morena, isso fica mais evidente e aí a pessoa fica com aquela coisa de vergonha e eu vou explicar aqui pra vocês que não tem que ter nada disso. Vamos parar com isso. Apesar de então acometer bastante pessoas, a causa do Vitiligo ainda é desconhecida. A gente sabe que acontece ali um ataque aos melanócitos, a célula que produz a melanina, que dá o pigmento de pele, e aí, por conta disso, essa pele sofre um processo de despigmentação, ela perde a coloração. E quando a gente olha pra uma mancha de Vitiligo, a gente fala que ela tem o que a gente chama de um branco nacarado, é um branco que dói de ver. O Vitiligo, ele pode ser hereditário ou a pessoa pode desenvolver o Vitiligo espontaneamente. E ele pode sim estar associado a outras doenças autoimunes, principalmente a doença da glândula tireoide. E aí, eu já vou dizer pra vocês aqui que a gente não diz que a gente tem tireoide, tá, pessoal? Todo mundo tem tireoide. Existem pessoas que têm doença na glândula da tireoide. E existe um fenômeno que a gente chama de fenômeno de Kebner, que ele não é exclusivo do Vitiligo. Existem outras doenças que também têm esse fenômeno, que é quando uma doença surge num local de trauma. Então, por exemplo, a pessoa foi ali, caiu de bicicleta, fez um machucado no joelho e ali em cima da lesão do machucado, ela inicia uma lesão de Vitiligo. Aí, quando a gente vai falar das áreas afetadas, e é por isso que ela é uma doença muito estigmatizante, ela afeta mais aquelas áreas expostas. Então, o Vitiligo é muito comum da gente ver na face, nas pálpebras, na região dos dedos, nas mãos, joelhos, cotovelos. E duas áreas que também é bastante comum de desenvolver o Vitiligo e que ficam ali escondidinha, são nas áreas genitais. Então, quando tu for ao teu dermatologista com o Vitiligo, ele tem que te perguntar e tem que olhar se tu também não tem lesão e escondidinha, que são nessas duas áreas que eu acabei de falar. E aí, vocês vão me perguntar, e eu já sei que vai vir essa pergunta, se é verdade que o Vitiligo tem relação com o emocional. Sim, essa relação existe, não se sabe o motivo, mas a gente observa que o Vitiligo pode começar após um estresse ou um quadro agudo de uma depressão, de um estado emocional diferente. A pessoa que tem essa tendência ao Vitiligo pode começar a doença depois desse quadro. Então, fique esperta. Ainda dentro do diagnóstico, a gente pode classificar o Vitiligo de duas formas, ou ele é localizado, ou ele é generalizado, e dentro de cada um deles ainda existem os seus subtipos. O Vitiligo localizado pode ser dividido em focal ou segmentar. O focal é quando tem uma ou mais manchinhas em uma determinada área específica. E o segmentar é quando tem uma mancha envolvendo um segmento de pele, normalmente o que a gente chama de dermátomo. Já o Vitiligo generalizado, ele pode ser dividido em acrofacial, que é quando a gente tem manchinhas na região acral, mãos e pés ou região de face. Vulgar, que é quando a gente tem manchinhas aleatórias em qualquer lugar. Ou misto, quando a gente tem tanto manchinhas na região acrofacial quanto nas regiões vulgares. E além disso, existe também o Vitiligo universal, que é quando a gente tem mais de 50% da pele ou da mucosa acometido pela lesão. E quanto ao pelo, como é que fica? É muito comum aqueles pacientes que apresentam uma lesão de Vitiligo no couro cabeludo, ter uma mecha branca do cabelo. Ou quando essa mancha do Vitiligo é na sobrancelha, despigmentação também do pelo. Sim, aonde tem pelo e tem uma lesão de Vitiligo, o pelinho também nasce sem couro, porque ali não tem melanina, então o pelo vai ser branco. E aí, como que é feito o diagnóstico? É muito difícil? Não! O diagnóstico é simples, ele é clínico, e a gente pode ter o auxílio de uma luz que a gente chama de luz de UD, que é uma luz roxa, que a gente coloca sobre a lesão despigmentada, sem cor. Essa lâmpada é usada também para diagnóstico e acompanhamento de outras patologias. Já foi falado num outro vídeo a respeito disso. E quando a gente coloca essa luz de UD então sobre a lesão, ela fica mais evidente nos auxiliando no diagnóstico. Lembrando que não é obrigatório usar a lâmpada para que a gente faça o diagnóstico. Na maioria das vezes, o médico olhou ali e ele já sabe que o paciente vem apresentando uma lesão de Vitiligo. Mas é importante que a gente faça esse diagnóstico diferencial, principalmente quando, por exemplo, a pessoa tem uma lesão de Vitiligo no couro cabeludo que a gente pode confundir com outra doença que se chama piebaldismo. Posso falar sobre ela com vocês num outro vídeo também. E outros dois diagnósticos diferenciais que eu posso lembrar aqui para citar para vocês é a ranceníase e o líquen esclerotrófico. Como eu falei para vocês lá no início do vídeo, como pode existir uma associação da ranceníase com outras doenças autoimunes, principalmente a da tireoide, às vezes é prudente que o médico também solicite em consultório alguns exames complementares para ajudar e auxiliar no acompanhamento do seu paciente. Eu vou deixar o tratamento do Vitiligo para um outro vídeo porque vai ter muita coisa para eu falar para vocês, mas eu já quero reforçar aqui que o uso do filtro solar, ó, atenção, presta atenção aqui em mim, ele é obrigatório. Por quê? Porque, como eu já disse para vocês, naquela área onde tem a despigmentação, tem ausência de célula de proteção. Então, o sol bate ali e a chance do paciente desenvolver um câncer de pele pelo sol é altíssima. Não existe proteção solar nenhuma. Então, quem tem Vitiligo atente-se, use o seu filtro solar com muita frequência, principalmente se o seu Vitiligo for em área exposta ao sol. E esse era o meu recado de hoje. Vou gravar o vídeo para vocês sobre tratamento de Vitiligo. Fiquem aí, aguardem, compartilhem esse vídeo. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, pessoal!